Você sabia que o Mr. Brasil 2017 é aqui do sul do país? É, ele é natural de Guarapuava, no Paraná. É policial, é isso mesmo, o Bruno Poczinec. Nunca foi modelo, porém, resolveu encarar o desafio aí de se tornar Mr. E tem causado, olha, um alvoroço nas redes sociais, vocês já vão ver por quê. Pra falar um pouquinho sobre essa fama toda. Ele tá aqui comigo hoje e falar dos desafios também. Bruno, bem-vindo, querido, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Meninas, lindo, não? Ah, eu sou querida com vocês, né? Bruno, beleza você tem, bonitão, a gente tá vendo fotos tuas aí. Agora me diga uma coisa, você é policial militar? Isso, policial militar. E da onde veio essa ideia de participar de concursos de beleza, incentivo de quem, partiu de você? Então, eu fui achado na internet através de olheiros e me convidaram. Eu nunca quis participar, participei de eventos esporádicos como modelo, mas quando mais jovem. E em um certo dia resolvi participar, eu gosto de desafios. Então, sempre faço coisas novas, né? A vida a gente só tem uma só, então tem que aproveitar. E em um certo dia resolvi participar desse concurso que é o Mr. Brasil. E aí foi eleito aí o Mr. 2017. Vai passar a faixa agora, mas você vai amanhã? É amanhã que tem um outro concurso? A partir de quarta-feira estarei representando o Brasil num concurso internacional, que é o Mr. Grande Internet. E aí, como é que tá o preparo pra isso? Porque, obviamente, assim como é o concurso feminino, o concurso masculino também exige, né? Você ter uma alimentação adequada, exercícios pra tá bonitão lá no dia, né? Como é que é a tua rotina pra se preparar pra um dia desse? Sim, sim. E tentar levar fácil. A gente quer ver fácil. A rotina de treino, alimentação é bem puxada, né? Todo mundo que cuida do corpo sabe o quanto é difícil se alimentar certinho no dia a dia, na correria. E manter o hábito da prática da atividade física. Então, realmente, tem que se dar, superar ali, ainda mais conciliar com o trabalho e os eventos. Então, é puxado, mas eu sinto que deu o melhor. Então, não sei se eu tô preparado, mas deu o melhor pra representar o Brasil nesse evento. Não, com certeza. Com certeza vai fazer bonito lá. Que país que vai ser? É, vai ser aqui no Brasil mesmo, nessa etapa. E vão ter mais de 20 países concorrendo, né? Que maravilha. A gente vai estar na torcida. A gente pode votar ou a gente só vai observar os jurados votarem? É, vai ser por jurados. Ah, os jurados. Então, tá. Agora, me diz uma coisa. Você, como policial militar, obviamente, a gente sabe que é uma rotina rígida. Sim. Você teve que sair da polícia? Não, continuo trabalhando na polícia. Continua? Isso. Mas tá afastado ou continua exercendo a função? Continuo exercendo a função. Aí, nas folgas, eu participo dos eventos. Ai, como é que é conciliar essa rotina? É puxado. Como eu disse, é superação. É superação. Mas, assim, eu faço o que gosto, faço de coração. E é legal até essa interação, a polícia, a sociedade, que torna a sociedade mais próxima da polícia. Sim. Então, é interessante ver, ah, o policial lá de Joinville, tá aparecendo na televisão, revista, que muitas vezes a gente não tem um espaço pra divulgar um pouco do nosso serviço. Então, já vincula as duas, tanto a vida policial quanto a de míster, já vincula também como um ponto positivo nisso. E acho que até pela rotina, né? Você tem que estar preparado também pra estar na polícia. Isso acaba aliando? Em algum momento isso se alia? Ajuda? Sim, sim. É tanto fisicamente quanto psicologicamente também. E o que você percebeu, assim, o que você achou mais, te impactou mais quando você decidiu entrar pra essa vida de beleza, né? A rotina, ou seria a forma como as pessoas tratam essa situação de evidenciar a beleza? O que mais te impactou? Então, como que eu falo, é do combate ao crime, é o mundo da moda, né? Então, são dois extremos, totalmente diferentes da rotina. Me impactou, assim, conheci muita coisa nova, fui pra televisão, a repercussão positiva que tem dado isso daí. Então, isso foi o que me impactou. E também o carinho das pessoas, que você acaba sendo mais conhecido pelas pessoas e, contudo, acabam tendo carinho por você. É verdade, é verdade. Pra gente seguir, tem Instagram pra gente seguir, acompanhar? Sim, tem sim. Então, o meu Instagram é o Bruno Pocicinec, qualquer câmera. Essa aqui, ó, pra você. Essa aqui? Então, o meu Instagram é o Bruno Pocicinec. Também tem os meus assessores, o Thiago Michelazzi e o Occation Tramontini também. E também o do concurso Miss e Mister Brasil. Maravilha. A gente vai estar aqui na torcida, Bruno. Eu quero que você volte com a faixa aí desse novo concurso pra que a gente possa comemorar junto. Obrigada por participar aqui com a gente. Se Deus quiser. Obrigado a você. Valeu, querido.